Unicelular, pluricelular, autótrofo, heterótrofo? Você tem dificuldade nesses termos? Hoje a gente vai começar a estudar a matéria mais linda da natureza, que é quem? A biologia. Então vem comigo e deixa aqui o Tio Queque te explica. Antes de começar essa videoaula, eu queria mostrar a minha plataforma bem rapidinho aqui pra vocês, tá, galera? Aqui você pode escolher o curso que você deseja fazer, você pode assistir as nossas videoaulas, tem simulados, as aulas assistidas, dá um exemplo de uma aula que estão organizadas em playlists, bem completas, bem direcionadas ao foco que você quer estudar. Bora dar um exemplo aqui, bora pegar aqui características gerais dos seres vivos. Você pode ver aqui o vídeo, pode baixar uma postila, um simulado, tem aula com mapa mental, você pode exercitar, fazer muita coisa aqui dentro da plataforma. Agora você sabe qual é o grande diferencial da plataforma, galera? É o nosso banco de questões completas, mais de 15 mil questões de biologia, todas comentadas aqui, cara, você pode escolher a universidade que você quiser. Bora colocar aqui 2022, se você quer fazer, sei lá, bora colocar aqui o Enem, você pode ver o que caiu. Ah, em 2022, o que será que caiu no Enem? Opa, a gente tem um gráfico. Você pode filtrar a universidade que você quiser pra montar a sua estratégia e pra saber o que mais cai. Kennedy, eu tô vendo determinado assunto na escola e eu já quero treinar pra minha universidade. Olha, chega aqui e você pode escolher ainda o assunto, você pode filtrar e montar a sua lista de exercícios. Eu vou deixar o link do Bio Explica aqui em cima e também aqui embaixo na descrição. Boa aula pra você. Deixa que a gente explica. Fala, gigantes! Tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai começar a estudar a matéria mais linda que existe na natureza, a matéria que eu escolhi como profissão pra ensinar, pra ser professor, que é a Biologia. Então hoje vai começar a nossa primeira aula de Biologia. E é claro que a gente vai ver conceitos básicos. Tem gente que, Kennedy, é tão básico assim, então eu não vou assistir porque eu já sou o cara da Biologia. Calma, me dá uma chance. Deixa eu te ensinar coisas novas. Por isso que eu vou pedir agora pra você pegar papel e caneta, porque além do que eu vou colocar aqui, você vai ter algumas informações. Outra coisa, galera, na minha plataforma, que é o Bio Explica, eu vou ter aqui embaixo material, eu vou ter também exercício pra você treinar do que eu tô te mostrando aqui sobre a introdução à Biologia, o que pode cair em vestibular, e até questões mais simples, porque o nosso objetivo é ir do básico e ir aperfeiçoando tudo que a gente tá estudando. Deixa eu sair da frente pra você bater aquele velho print maroto. Então já bate o print, já para esse vídeo. Então bora começar. Kennedy, o que é a Biologia? Primeiro Biologia eu já coloquei aqui no canto, galera. Bios quer dizer vida e Logos quer dizer estudo. Toda vez que você escutar esse termo Logos, quer dizer estudo, tá? Uma coisa que eu já vou te dar também logo um macete. A Biologia, ela tem muitos termos. É o que a gente chama de etimologia. Então você vai aprendendo alguns termos comigo ao longo do estudo da Biologia, ao longo das aulas, e esses termos vão facilitando a nossa vida. Então vai pegando papel e caneta, vai anotando, exemplo, Logos quer dizer estudo, Bio quer dizer vida, que vai facilitando, tá? O que é a Biologia? Eu tô seguindo aqui, galera, claro, muitos livros clássicos, tanto de ensino superior, tanto de ensino médio do que eles consideram, tá? Então por isso que a gente tem aqui essa ordemzinha de como eu tô apresentando pra vocês, olha. O que é a Biologia? É o ramo da ciência, então ela é uma ciência, é claro, que estuda, uma ciência natural, que estuda os seres vivos. Então é a ciência que estuda tudo que a gente considera como vida. Kennedy, aí entra aquele papel do vírus. A gente vai ter outra aula, que a próxima aula a gente vai falar mais sobre o que é a vida e como é que se comporta, se o vírus é um ser vivo ou não. Então a próxima aula a gente vai comentar sobre isso. Por enquanto, a Biologia, ela estuda os seres vivos, tá, galera? E tem algumas características gerais dos seres vivos, é claro, que agruparam, aqui eu coloquei um geralzão pra vocês aqui, do que a gente tem que ter pra considerar um ser vivo. Primeira coisa, organização celular. Então o ser vivo, ele tem que ter uma organização celular. Ele tem que ser composto basicamente por célula, tá? Eu tenho seres que são chamados de unicelulares, toda vez que você escutar esse termo unicelular, é aquele, já anota aí, é aquele ser que tem apenas uma célula. Então unicelular, quer dizer uma célula. Aquele ser que é pluricelular ou multicelular, que é o novo nome, ah, então se cair multicelular, que é a mesma coisa, pelo menos agora, pra pluricelular, sim. Estão tentando usar, dizendo que pluri não seria, mas multi seria um termo melhor. Então quer dizer aqueles seres que tem mais de uma célula, tem várias células. exemplo, uma bactéria, é um serzinho unicelular. Nós temos várias células animais, né? Nós somos animais, temos várias células. Nós somos pluricelulares ou multicelulares, beleza? Outra coisa, composição química. A gente diz que tem alguns elementos químicos. Quem são os elementos químicos? A gente vai ter também outra aula, que eu vou querer falar um pouquinho melhor sobre a composição química dos seres vivos, tá? Como é que funciona melhor o átomo, uma molécula, uma substância. A gente vai ter uma aula posterior. Assiste essas aulas, tá, galera? É muito interessante. E a gente tem uma composição química meio que geral dos seres vivos. A gente, antigamente, a gente dizia que a maioria dos seres vivos, eles eram compostos pelo chão da vida. Olha o chão. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Hoje, eles inseriram mais dois, que é o fósforo e o enxofre, tá, galera? Então, você pode lembrar como chompes da vida. Quem é o chompes da vida? De novo, fala comigo. É o carbono, é o hidrogênio, é o oxigênio, é o nitrogênio. Esses dois aqui podem dar uma confundida, porque lá em elemento químico, que, pelo amor de Deus, o P é quem? É o fósforo. O S é quem? É o enxofre. Então, tem essa nomenclatura que é um pouco difícil, tá, galera? É o chompes da vida. São os elementos químicos. Existem outros, existem outros. Mas, pelo menos, eles são os principais dos seres vivos. Beleza? Outra coisinha, além da composição química, característica geral, os seres vivos, eles têm que ter uma informação genética. Essa informação genética, já tá no nome, galera, é o que vai ditar a cor dos teus olhos, a cor do teu cabelo. Ah, por que o meu nariz é desse formato? Porque você tem uma informação genética. E essa informação genética, antigamente, a gente não sabia onde ela tava. Hoje, a gente sabe que a informação genética, ela está no nosso DNA. Porém, tem alguns seres, como o vírus, por exemplo, que pode ter uma informação... Ah, mas não é um ser vivo. Mas... Tudo bem. Que pode ter apenas a informação genética no RNA. Só que, assim, a maioria dos seres, como, por exemplo, bactéria, como um protozoário, como as plantas, elas têm DNA e RNA. E os dois estão atuando de forma conjunta. E quem é o manda-chuva, ou seja, aquele que manda, aquele que tem a informação genética, é o DNA. Só que pode vir com outro nome em prova. Pode vir esse termo, olha. Ácidos nucleicos. Ácido, porque eles têm um caráter ácido, que a gente vai estudar no futuro. E nucleicos, porque é a primeira vez que eles foram descobertos, foi no núcleo. Não está apenas no núcleo. Mas, de novo, galera, quem é a nossa informação genética, se cair em prova, olha, no meu exercício aí, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da tua pele, a informação genética dos seres vivos. Eu tenho que ter um material genético. Está onde? Nos ácidos nucleicos. Principalmente no que a gente chama de DNA. Show? Outra coisa que os seres vivos, eles precisam ter também. Eles precisam ter um papel de evolução. Eu já queria que você pegasse papel e caneta. O que é evolução para a gente aqui na biologia? Evoluir não quer dizer melhorar, tá? Eu já vi uma vez comparar a evolução do celular com a evolução biológica. A evolução do celular quer dizer melhoria. Quer dizer melhorar ao longo do tempo. Se a gente for pegar o primeiro celular para o que tem hoje, cara, melhorou muito. Só que para a evolução, para a biologia, na verdade, evolução não é melhorar. Caiu até em prova, galera. Caiu no Enem, em vestibulares tradicionais. Evoluir quer dizer mudar. Quer dizer mudança. Só mudança, Kennedy? Sim. E essas mudanças que vão acontecendo nos seres vivos não necessariamente quer dizer melhorar. Mas sim, essas mudanças podem servir para a gente se adaptar melhor a cada ambiente. Exemplo, você pode pegar um urso polar. Pô, o urso polar está lá no Polo Norte, está vivendo lá no Polo Norte, então ele tem uma adaptação, tem gordura no corpo dele para proteger contra o frio, tem um pelo dele específico. Eu tenho um animal que está vivendo lá na Austrália. Sei lá, ele tem aquela característica lá dele que vive. Então, cara, evoluir não é para melhorar. Primeira coisa, evolução é para mudar até onde pode chegar uma adaptação. E olha para cá como é que funciona isso em prova. A gente pode dizer que tem um indivíduo que eu representei por uma bolinha. Como é que surgem essas mudanças nos seres vivos? Através de mutação. Já ouviu falar de mutação? A mutação, galera, é uma mudança que acontece no nosso material genético. Então, exemplo, eu tenho o meu material genético e aí aconteceu lá uma mudança nele e a gente chama isso de mutação. ou essa variação, olha, onde surgiu aqui, olha, bolinha aqui, ó, branquinha e outras pintadinhas, pode acontecer a partir de um processo de recombinação. Exemplo, já ouviu falar que o teu pai, o material genético do teu pai e da tua mãe, eles são passados para você. Não sei se você sabe, mas você que está do outro lado, você tem metade do seu pai e metade do DNA da sua mãe. e eles antes, antes, o que aconteceu? Quando o seu pai, o seu pai, antes lá de coisar-se lá com a tua mãe, ele produziu um espermatozoide. E para produzir o espermatozoide, calma, teve lá, que a gente vai dizer, o que a gente chama de crossing over. Que a gente vai ter uma aula futura sobre isso. O que é isso, Kennedy? Quer dizer, uma mistura de DNA, uma recombinação, que dá uma variabilidade genética. E ele, o teu pai, produziu, cara, milhares de espermatozoides. E essa recombinação que aconteceu poderia produzir indivíduos muito diferentes. Então a gente pensa assim, olha, cada espermatozoide ia ser você. Não! Aquele espermatozoide que fecundou, tá? Que formou, claro, metade da tua mãe, não é só o teu pai, não é só o espermatozoide, tá, galera? Mas ele deu, cara, é você. Poderia ser qualquer outro. Então isso é uma variabilidade, isso é incrível, né? Uma variabilidade genética. E isso foi pela recombinação. Então, olha, a mutação, a recombinação, ela gera indivíduos diferentes. Só que, teve um cara chamado de Darwin, olha que legal, Charles Darwin. E esse cara chamado de Darwin, ele começou a estudar os seres vivos e ele percebeu que em determinado local sobrevivia um cara específico. Exemplo, lá no Polo Norte, sobrevivia o urso polar. Mas eu tenho outro tipo de urso, urso pardo, que consegue sobreviver em outro local. Ou seja, sobrevive aquele que é mais apto. Ele chamou isso de seleção natural. A seleção natural quer dizer que a natureza, basicamente, se encarrega de selecionar aquele indivíduo mais apto. Cuidado, galera, se cair em prova, não é o mais forte. Ah, eu sou o mais forte! Não! É o mais apto. É o mais apto. Porque não necessariamente o mais forte, ele vai sobreviver. Pode ser o mais esperto, pode ser aquele que consegue convencer a fêmea. Então, traduzindo, evoluir é mudança ao longo do tempo. Só que tem que ter algumas características que você vai anotar aí. Pra ter a evolução, que é a evolução, a gente vai ter uma aula sobre evolução, tá? Eu tenho que ter a mutação, que é a mudança no material genético. Eu tenho que ter a recombinação lá, lembra a recombinação lá? O teu pai de versus espermatozoide. E depois eu tenho que ter uma seleção da natureza pra sobreviver àquele que é mais forte? Não, se cair em prova, você vai marcar aquele que é mais apto. Show? Então isso aqui é evolução. Outra coisa, reprodução. Uma das coisas que até o próprio Darwin falou, galera, foi que não adianta nada você ser o mais apto. Ai, Kennedy, eu sou o mais apto. Eu tenho mais características. Ou você pensa que você é o mais forte. Tenho maiores características, mas eu não quero ter nenhum filho. Não adianta, galera. Porque pra gente considerar um ser vivo apto, ele tem que ter descendente. Então aquele cara que tem... O que é descendente? Descender quer dizer reproduzir. Tem que passar adiante o material genético. Então aquele que consegue passar, e muitas vezes não é só sobreviver. Você tem que sobreviver e ainda convencer uma fêmea a se reproduzir. Então na verdade, o que a gente chama de reprodução dos seres vivos é produção de descendente. É o que a gente chama de hereditariedade. Ser hereditário, ser passado adiante. Então, exemplo, na tua família, tem algo que foi herdado, tem algo que foi passado pra você, e aquilo que foi hereditário foi de longas gerações. Então a reprodução, ela é muito importante. A reprodução pra espécie. E a reprodução não é apenas quantidade de indivíduos. Tem gente que pensa, ah, eu vou produzir quantidade de indivíduos. Não. A reprodução é sim passar aquela característica, pode ser também quantidade, que a gente precisa povoar, mas também é passar determinada característica adiante do mais apto, tá? É aquilo que a gente chama de hereditário. Outra coisinha, metabolismo. Você vai escutar muito esse termo, metabolismo, ao longo do nosso curso de biologia, tá galera? Toda... Ah, não sei. Metabolismo. Toda vez que você escutar o termo, ah, o cara tem o metabolismo mais acelerado, o cara tem o metabolismo lento, o que quer dizer isso? Metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Já nota aí. O que é metabolismo, Kennedy? É o conjunto de todas as reações químicas que acontecem no teu corpo. Cara, se é reação química, o teu corpo toda hora tá sofrendo reação química. Se é reação química, é claro que tem pessoas que podem ter naturalmente, pode ser algo hereditário que você herdou, mas acelerado. Então pode ser aquele tipo de pessoa, pô, Kennedy, eu como, 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 como e não engordo. É o famoso magro de ruim que a gente chama, né? Como muito e não engordo, cara, eu queria ser assim. E tem aquela pessoa que pensa em comida, já vira gordura, que é o meu caso, tá? Metabolismo mais lento. É claro que você pode ter estratégias como fazer uma atividade física, beber mais água pra acelerar o metabolismo, tá? Mas o que é metabolismo? São todas as reações químicas que acontecem no teu corpo. Eu vou te dar dois nomenzinhos que eu já vou te dar o macete pra ajudar a lembrar na hora de uma prova, que é o anabolismo e o catabolismo. Kennedy, esses termos, quando cai, sempre me confunde e você não vai confundir mais. Sabe por quê? Você lembra, o cara, quando a gente fala em academia, todo mundo lembra, né? Você lembra desse termo que é anabolizante. Já ouviu falar? O que é anabolizante? Basicamente, ah, é a bomba, não sei o quê. Sabe por que o nome é anabolizante? Porque vem de um termo chamado de anabolismo. E é só pensar, o cara que toma anabolizante, ele toma para crescer, para construir, ou ele toma anabolizante, que é a famosa bomba, né? Ou ele toma anabolizante para encolher, para diminuir. É pra crescer, galera. Então, o anabolismo, se cair em prova, já nota aí, é crescimento, é produção de coisas. Só que, na biologia, a produção de alguma coisa, a gente dá um nome. A gente chama de síntese. Então, anota, pega papel e caneta, ou para esse vídeo, com toda a calma do mundo, e já anota. De novo, metabolismo são todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Eu posso dividir em anabolismo e catabolismo. O anabolizante é pra produzir, é pra eu ganhar, é pra eu construir músculo. Só que, na biologia, a construção te dá um nome. Qual é o nome? Síntese. Anota aí. Síntese é igual à construção. Então, assim, se cair em prova, olha o macete que eu vou te dar. Síntese de proteínas. Opa, síntese. Síntese é produção. Produção de proteínas é o quê? Anabolismo. Se eu falar síntese de lipídios, é o quê? Anabolismo. Cara, catabolismo é o contrário. Então, na biologia, sempre quando tem dois, você lembra de um e o outro é o contrário. Faz por eliminação. O catabolismo já é a quebra. Vou dar um exemplo. Eu quero ir pra academia, mas o meu foco principal não é ganhar massa muscular. Não. Eu quero quebrar gordura. Eu quero perder gordura. Então, é o contrário. Eu não quero ganhar, eu quero quebrar. Como eu quero quebrar é o quê? É o catabolismo, tá? Mas pensa por eliminação. Então, se eu falar, sei lá, em quebra de gordura, você vai lembrar de catabolismo. Show? Tá. Outra coisa. Quanto à nutrição. Olha, eu acho que você já ouviu falar lá desde o fundamental alguma vez na vida esse termo autótrofo e heterótrofo. Já pega papel e caneta e anota. Toda vez que você escutar o termo trofos, trofos na biologia, quer dizer o quê? Alimento. Trofos e alimento, galera. Anota aí. Trofos quer dizer alimento. Toda vez que você escutar o termo hétero, hétero, quer dizer diferente. Diferente. Então, olha, nós somos seres que a gente não consegue produzir o próprio alimento. Quem consegue produzir o próprio alimento? É quem? As plantas. Quem mais? As algas conseguem. Algumas bactérias conseguem. Tem ciano bactéria que consegue fazer. Elas são ditas autótrofos. Bora tentar traduzir isso aqui. Trofos quer dizer o quê? Alimento. Auto. Um carro automático. É o quê? Auto. Automático. Alto o suficiente de alimento. É aquele cara que produz o próprio alimento. É quem? Autótrofo. Hétero é diferente. Diferente de alimento é o cara que não produz o próprio alimento. Nós, os animais, os fungos. Os fungos não produzem os próprios alimentos. Mas os grandes exemplos são os animais, são os heterótrofos, tá, galera? Outra coisa. Isso aqui é característica gerais dos seres vivos, tá? Crescimento. Os seres vivos também eles têm que crescer, tá, galera? Eu já vou te dar um termo aqui, um termo que todo mundo já ouviu falar. Sabe qual é? Hipertrofia. Ah, eu vou pra... se você não ouviu falar porque você, então, nunca foi pra uma academia. Porque eu acho que você já ouviu falar o cara, ah, qual é o teu foco? Aí o cara chega lá, foco em hipertrofia. Já falei, galera. Tudo que tem a ver com academia, a galera sabe, né? Então, ah, eu quero hipertrofiar. Você acha que quando você, ah, eu tô aqui, ó, ganhando massa muscular, você tá aumentando, multiplicando as células? Ou você tá apenas aumentando o volume de uma mesma célula? Como assim? Calma. Eu posso, imagina que eu tenho uma célula aqui que ela é uma bolinha, tá? Que isso é meio estranho, mas tudo bem. É uma bolinha. Aumentar o volume é pegar uma mesma célula e aumentar ela. Isso é aumentar o volume. Aumentar a quantidade de células é o quê? É dividir as células. Exemplo, eu tenho uma célula aqui, eu vou dividir em duas. Pum. Isso é multiplicar. De novo, aumentar o volume é uma mesma célula, eu vou aumentar ela. Isso é aumentar o volume. O que é multiplicar a célula? É o quê? Ou dividir. Engraçado, né? A biologia é o único local que multiplicar e dividir é a mesma coisa, né? Na matemática, não. O que é dividir? É onde eu tenho células e elas vão começar a se dividir. Cara, na massa muscular, eu sei que eu tô precisando malhar, mas na massa muscular, a gente diz que quando vai pra academia, a gente não multiplica as células. A gente pega células e aumenta o volume dessas células. O aumento do volume das células a gente chama de hipertrofia. Hipertrofia. Porém, olha que interessante, a gente pode, sei lá, se bater, sofrer uma lesão, que a gente chama aqui no nosso braço, e as células precisam se multiplicar. O que é multiplicar? É se dividir. Essa multiplicação, aí, como não tem a ver com academia, você nunca ouviu falar, mas eu tô te ensinando agora. Ela se chama hiperplasia. Qual é o nome? Hiperplasia. De novo, o aumento do volume das células, hipertrofia. A multiplicação ou divisão das células é chamado de hiperplasia. E agora um termo que é muito importante em prova. Galera, a hiperplasia, que é a multiplicação, a divisão das células que acontece no nosso corpo, que futuramente a gente vai estudar, que é um processo chamado de mitose, a gente vai ver que é a divisão celular, qual é o nome? Mitose, 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 as células começam a se dividir, é uma coisa normal. Então, a todo momento eu tô perdendo cabelo, eu tô perdendo células do meu corpo, e elas estão se dividindo. Só que pode acontecer delas começarem a se multiplicar, a se dividir de forma anormal. Toda vez, já tô te ensinando aqui, mas toda vez que você escutar o termo A na biologia, A quer dizer não, negação, normal, anormal, anormal quer dizer que não é normal. Então, se uma multiplicação começa a se dividir de uma forma anormal, ela pode virar uma neoplasia. Neo quer dizer novo, neoplasia. E a neoplasia gera o quê? Um tumor. Eu já passei uma vez pela uma clínica na rua e lá tava escrito neoplasia. O que é neoplasia? Neoplasia é quando as células começam a se multiplicar, a dividir ou uma mitose descontrolada e forma uma coisa anormal. É a neoplasia. E a última coisa que características gerais do ser vivo seria a reação e movimento. Claro que, cara, ter uma reação e ter um movimento não necessariamente característica um ser vivo, mas ele tem que ter. Quem ainda já tem uma planta pode ter uma reação e movimento? Pode. Vou dar um exemplo pra vocês. Vocês já ouviram falar da planta insetívora ou planta carnívora? Tem muita gente que pensa que a planta, pelo menos na minha época, tinha filme onde o cara lá tinha uma planta carnívora, lá eles mostravam assim, uma planta carnívora e o cara tinha, cortava um pedaço do dedo dele, colocava uma gota de sangue, uma gota de sangue e alimentava a planta carnívora. Mas não, cara. A planta carnívora, na verdade, de onéias da vida, ela se alimenta de insetos. Por isso que o nome dela é planta insetívora. Quem é G? Então ela é heterótrofa? Não. Na verdade, ela é autótrofa. Por que ela come inseto? Primeiro, por que reação e movimento? É uma planta que ela vai precisar de um estímulo para se movimentar. Tá, galera? Exemplo, ela tá lá paradona, com a estrutura dela, vem um inseto aqui. E não precisa ser um inseto. Se você colocar o seu dedo, ela automaticamente ela fecha e começa a lançar enzimas digestivas. Mas o que ela quer do inseto, na verdade, é que todo inseto ele tem no esqueleto externo dele, esqueleto externo, que a gente chama de exoesqueleto, tá? Uma substância chamada de quitina. Quitina, olha o que eu tô te falando. E a quitina, ela tem carboidrato, carboidrato, tá? Que sabe, massa de gerais, que é rico em quê? Em nitrogênio. É um carboidrato nitrogenado. E o que essa planta quer, na verdade, é o nitrogênio do inseto. Não é comer o inseto, eu quero comer o inseto. Não, é o nitrogênio. E todas as plantas, galera, elas querem, na verdade, sais, minerais, que tem na terra. E um cara, que é muito importante pra toda planta, que tem todo o fertilizante, por sinal, é o nitrogênio. Pode ver aí, qualquer fertilizante, tá escrito fertilizante nitrogenado. Então, da onde é que ela vai buscar? Geralmente, essas plantas carnívoras, elas crescem em solo pobre nitrogênio, e elas vão buscar o nitrogênio dos insetos, da carapaça dos insetos. Mas ela teve que ter um estímulo pra ter uma reação e um movimento. Então, tem planta que consegue ter esses movimentos, tá? Tem planta, a gente vai aprender futuramente, que ela pode se movimentar em direção à luz. Olha que interessante, em direção à luz. Então, eu tenho aqui uma luz, aqui eu tenho uma luz aqui no meu estúdio, posso ter uma planta que ela pode se movimentar em direção à luz. E, é claro, nós animais também. Pra eu estar movimentando aqui a minha mão, eu tô tendo um bocado de estímulos, estímulos pelo meu encéfalo, pela minha medula cérebro, que a gente chama vulgarmente, né? Pra ter vários estímulos pra gente ter movimento. Então, o que eu te mostrei aqui são características gerais do serviço. É muita informação. Agora que acabou nossa aula, eu queria parar esse vídeo pra te dar um conselho. E o conselho é humildade pra resolver questões. Por quê? Tem muita gente, tem muito aluno que acha que já sabe tudo, que, meu Deus, eu já estudei, chega com aquele ego inflado lá em cima e, às vezes, não tem humildade de resolver questões simples que vão te dar algum conhecimento a mais. É por isso que os simulados que eu selecionei aqui, mesmo na área de introdução, elas vão ajudar muito o teu conhecimento lá na frente. Então, faz rapidinho. Pega o conteúdo, eu sei que é conceito básico, mas faz rapidinho e tudo que você errar não esquece de rever esse assunto. Ô, Kennedy, eu vi um conceito, eu não sei direito. Reveja. É a humildade de fazer a revisão. E pode ter certeza que esses alunos que têm humildade e fazem revisão são alunos que lá no final vão ter êxito e vão conquistar ou passar na faculdade ou se você está para passar no vestibular, passar na escola. Então, esse é o conselho que eu te dou. Conselho do tio Kekê. Beijão, até a próxima aula. Se você gostou dessa videoaula, não esquece de deixar sua curtida ou qualquer comentário aqui embaixo. Não esquece também de pegar esse link e mandar lá no grupo da escola. Galera, se você quer aula completa e uma plataforma bem organizada para você estudar, basta entrar no Bill Explica. Aguardo você na próxima aula. Beijão para você. Tchau, tchau.